Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Jean Regina, você está aqui no canal Direito Religioso. Aquele canal que entrega muito mais do que promete, afinal de contas, estamos com uma entrevista agora, doutor Thiago. É, nós temos reviews de livro, goleada na ONU, e agora nós estamos com aquela pessoa que quando eu era moleque era só o que eu tentava tocar no violão. Olha, sem querer chamar o nosso entrevistado de velho, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, é aquele que desde a infância... Eu estou muito bem hoje, hein? Vamos começar. Estou muito bem hoje. Como é que é o nosso zonel? Ah, Saf Borba! Com vocês. Muito bem-vindo. Muito prazer, uma alegria, Jean, Thiago, estar com vocês aqui nesse canal que já está bombando aí nas mídias e com um assunto inusitado, né? Ah, sim. Inusitado e relevante. Exato. Duas coisas importantes para hoje em dia, em qualquer mídia, coisas inusitadas, coisas relevantes, que possam trazer um conteúdo a mais do que se tem por aí afora. Eu acho que vocês estão conseguindo. Muito bem. Aqui no Direito Religioso. Então, se você chegou agora no canal, dá o seu like, compartilha, curte, chama os amigos, manda para todo mundo. E, Éder, roda a vinheta! Então, é isso aí, pessoal. Se vocês não sabem, o Asaf Borba, além de músico, também é um missionário jornalístico. Esteve no Oriente Médio esses dias, esses dias, faz uns dois, três anos, né? Não, não, meses. Meses, meses. Isso mesmo. Ele tem programa de rádio em árabe. O Asaf Borba é multitarefas. E eu gostaria que o Asaf falasse um pouquinho da realidade da igreja. Como é que você viu essa interação do Direito e da Fé lá no Oriente? Bem, eu estou começando a fazer essa, a ter essa compreensão agora, né? Convivendo um pouquinho mais com vocês, lendo uma parte daquele livro maravilhoso que vocês me doaram e que fizemos, inclusive, um sorteio. Exatamente. Saiu o sorteio do perfil do Asaf lá no Instagram. Primeiro de agosto. Então, eu estou me inteirando desse assunto agora, um pouquinho mais com profundidade, convivendo um pouquinho com o cenário cristão brasileiro mesmo, né? do que nós estamos presenciando hoje no nosso país. E olhando para tudo que eu já vi e convivi, presenciei e visitei em lugares como Cuba, Nicarágua, Peru, Colômbia, Rússia, Nepal, umas 10 nações do Oriente Médio, pelo menos, e da África, África Central, recentemente Senegal, Guiné-Bissau, onde sempre a igreja está dentro de algum processo social, político que está acontecendo. Então, em alguns, já é uma coisa da antiguidade, como, por exemplo, União Soviética, é uma coisa que foi uma pressão muito grande, que o comunismo fez na União Soviética, no leste europeu, em vários países que eu visitei, onde a igreja era tremendamente perseguida. Por exemplo, eu conheci um pastor que passou toda a sua vida na República Tcheca, na antiga Tchecoslováquia, de baixa depressão, que a igreja dele era no porão da casa dele, porque o pai era o pastor. Convivi com pessoas na Rússia, cujo pai e irmão foram presos por serem pastores, o irmão, por ser um soldado, pego com o Novo Testamento no bolso, na linha de frente, na Chechênia. O sargento viu, identificou o Novo Testamento, ele foi para a Sibéria e morreu lá. Então, tem algumas coisas que aconteceram nesse mundo, com o povo evangélico, por causa da fé evangélica, da fé bíblica, de ser um cristão verdadeiro, que são coisas que a gente pensa que é... que são lorotas. Que é cinema, né? Que é ficção. É ficção, mas não são, aconteceram mesmo. A gente vive num oásis aqui no Brasil, né? Ainda nós temos um oásis, mesmo com as pressões que estão se aproximando da igreja, e vocês sabem isso melhor do que eu, porque conhecem as leis com mais profundidade, se pode ver que existe uma pressão, mas ainda longe do que acontece no próprio mundo árabe, onde a Sharia e o poder do Islã tem pressionado, tem matado, tem aprisionado, tem destruído prédios, templos, igrejas, tem crucificado pessoas, tem matado comunidades inteiras, simplesmente por serem cristãs. Mas eu tenho certeza, Mazafi, todo mundo conhece e louva a Deus pelo teu ministério, um ministério tão profícuo no Brasil, um ministério musical, e muito mais do que um ministério musical, um ministério cristão mesmo, de restauração de vidas, e isso é muito bacana. E certamente tu tens histórias fantásticas para nos contar a respeito do que você tem visto, justamente nesse contexto de igreja perseguida. Como a igreja floresce apesar da perseguição? Duas lembranças que eu tenho, muito fortes, para responder a sua pergunta, o que eu presenciei, o que eu assisti em Cuba e no Peru. Cuba é um país totalitário, desde 1958, 59, em que esse governo comunista impera na ilha, e eu pude ver a total falência da iniciativa das pessoas, mesmo as que queriam simplesmente optar por ser um cristão, fazer parte de uma igreja, isso lhes foi pressionado, inúmeros pastores foram mortos, inúmeros pastores foram expulsos, exilados, e estão até hoje presos pelo regime cubano, uma perseguição verdadeira, real, inquestionável, onde uma simples Bíblia era confiscada no aeroporto, isso eu vi com os meus olhos, e esse foi o risco que eu corri, porque eu levei muita Bíblia para Cuba. Tu foi contrabandista de Bíblia? Eu fui contrabandista de Bíblia, eu levei Bíblia para Cuba, não fui contrabandista, eu fui mais um... Um semeador, um semeador da palavra, porque eu não levava o suficiente para ser considerado contrabanda, levava semente, levava semente, Bíblias especiais para pastores, e a gente sempre abençoa aquela terra lá, nossa comunidade teve um projeto longo, através de um querido irmão chamado Ziegfried Zeus, Eu ia falar nosso querido com ele, a fim de proclamar, né? Isso mesmo, e com esse irmão eu viajei para Cuba, viajei pela Europa, pela Alemanha, no tempo em que realmente a pressão comunista era muito forte nesses países. E em Cuba, eu vi assim, ao clímax que chega quando a liberdade, principalmente a liberdade religiosa, começa a ser ceifada, que a alma do povo morre, né? É alguma coisa que... Cara, isso é forte, hein? Que é morta, que... Anota aí, a alma do povo morre. A alma do povo morre, perde um brilho que a fé traz no coração das pessoas, nos olhos das pessoas. O simples crer em Deus, como a maioria da nossa população fala que crê, esse simples crer em Deus traz um brilho na alma, que eleva o homem a Deus, que faz o homem dizer graças a Deus, que faz o homem erguer as mãos para o céu, pensar em Deus, ou fazer uma simples oração, um simples Pai Nosso. E eu creio que isso traz um brilho que foi roubado nesses países. E a gente vê isso muito forte. Também, eu falei do Peru, mas vou falar da Rússia, porque eu vi esse roubar os 40, quase 50 anos de domínio comunista na União Soviética, também trouxe, além de roubar esse brilho da alma, ele rouba o brilho moral, o brilho moral das pessoas, o desejo de ter uma moralidade básica, onde vivemos em um país onde ainda existe uma certa moralidade que está se tentando macular de diversas maneiras. a liberalidade moral, ela é muito perigosa. Quando começa a liberalidade moral, a libertinagem, o mau uso da liberdade, Sem dúvida, você pode ver isso do Império Romano. Exatamente. Como o Império Romano morreu por causa da promiscuidade moral, a deterioração do homem internamente, da família, do casamento, das filhas e filhos, você não ter mais parâmetros para educar um filho dentro de uma moralidade, eu nem falo de judaico-cristã, mas de uma moralidade verdadeira que dê a ele um pingo de insight moral para a sua vida, para resguardar a sua vida, a sua intimidade, principalmente nas moças. Hoje tem toda uma geração de moças na Rússia que não sabe o que é pudor. Eu estava ministrando para uma senhora e de repente a senhora, sem nenhum constrangimento, baixou a roupa para nos mostrar um problema que tinha na sua coluna e ficou de calcinha na nossa frente, dois pastores e aquilo não lhe causou nenhum constrangimento. Então, é toda uma sociedade assim, em que esse negócio que a gente fala de nudez, moralidade, se resguardar, guardar a virgindade, tudo isso foi sendo tirado e isso aconteceu não só na União Soviética, mas em todo o leste europeu. Em todo o leste europeu, você vê os índices de prostituição desses países do leste europeu são enormes, enormes. As meninas pensam nisso como a maneira mais rápida de ganhar dinheiro. Sabe o que é isso? Começa lá, lá atrás. Quando a fé é pressionada, a fé é retirada, quando a moralidade de Deus é tirada do coração de uma criança. A família, o pai perde autoridade, a mãe perde autoridade e não tem exemplo para dar também porque nasceram dentro disso e isso aconteceu com muita força no bloco comunista. Sim. De fazer uma pergunta, onde a moralidade desandou. Tu já esteve muitas vezes nos Estados Unidos, no Brasil, tu conhece o Brasil inteiro, viaja pelo Brasil inteiro, são dois países que nós temos um ambiente de liberdade religiosa ainda, um ambiente saudável de liberdade religiosa. Você também esteve na Rússia, esteve no Afeganistão, esteve... Jordânia é um país que tem liberdade religiosa, né? Tem, e tem moralidade também. E tem moralidade. Então, três países aqui com liberdade religiosa e muitos outros como Cuba, Peru, que não tem uma liberdade religiosa. Qual a diferença, assim, como é que quando você... Qual a diferença que você vê no povo, nessas almas, de um país e de outro. Um país que tem liberdade e um outro que não tem. É, só retificando, tirar o Peru dessa falta de liberdade religiosa, tem liberdade religiosa. O Peru passou por um processo alguns anos atrás onde alguns segmentos da sociedade peruana, como os índios Kétios, eles foram tremendamente perseguidos porque ninguém queria, porque tinha um grupo chamado Sendeiro Luminoso que arregimentava no meio dos índios Kétios o seu exército. E os pastores foram os grandes opositores do Sendeiro Luminoso no Peru. E muitos deles pagaram com a sua vida. Pagaram pela guerrilha do Sendeiro Luminoso. Ou seja, pelos princípios cristãos se colocaram, na verdade, como cidadãos para proteger um bloco de civilização. De civilização, proteger aquelas pessoas totalmente vulneráveis. e eles se colocaram entre o Sendeiro e aqueles quase índios, é uma etnia que são dos antigos Incas e os pastores foram os grandes defensores e muitos deles, inclusive, com quem eu convivi lá, Romulo Sauny, por exemplo, foi morto junto com quatro outras pessoas num paredão pelo Sendeiro Luminoso porque era um homem que defendia o direito dos Incas serem cristãos e não guerrilheiros. Então, o Peru passou por isso. Mas, o que eu vejo, respondendo a tua pergunta, Tiago, é que o Brasil, nós temos essa cultura extremamente católica, mas que teve influência de todas as denominações evangélicas que vieram para cá no século XVII, XVIII, XIX e nós estamos aqui em um estúdio da Igreja Luterana que são protagonistas, mesmo que essa igreja veio dos Estados Unidos, os alemães vieram para cá também, a ISLB, nós tivemos essa influência muito forte da religiosidade católica e protestante, graças a Deus, e fez da nossa terra ainda um lugar onde a liberdade religiosa tem persistido, num alto nível ainda. Vocês que estão perto dessa análise, vocês podem dizer isso com mais exatidão, o Brasil ainda é um lugar extremamente livre para a igreja. Por exemplo, em inúmeros lugares dos mais liberais, democráticos que a gente pode imaginar, você não pode ir simplesmente para uma praça com um violão e falar de Jesus. Você tem que ter uma permissão, você tem que ter autorização, você tem que ter inúmeras liberações, você tem que estar bem de saúde em alguns lugares, você não pode fazer uma coisa pública com tosse, nem com catarro, nem com nada, tem regras inúmeras para quem se postula fazer alguma coisa para o público. Compreende? É como se fosse dar um show, tem que ter a liberação. Como se tivesse que ter um alvará. Mais ou menos isso, eu conheço irmãos que fazem evangelismo em Munique, numa igreja muito preciosa do pastor Frizen, e as inúmeras liberações que eles têm para estar no inverno às nove horas da noite, em pleno inverno, na rua central de Munique, um lugar turístico, cheio de turismo, às vezes com neve, com gelo, está lá os irmãos, e eles não podem falar nada, eles têm que só portar um cartaz com a palavra de Deus escrito, e se alguém quiser, venha conversar com eles. É assim o evangelismo. Que coisa. Não é à toa que dois terços da população mundial sofre de restrições graves e bem severas na liberdade religiosa. É isso, acontece em inúmeros lugares no Oriente Médio, nós falamos da Jordânia, que é um país com liberdade religiosa, mas vamos abrir essa liberdade religiosa. Lá a liberdade religiosa é que o cristianismo pode existir. Pode existir dentro da casa, pode existir dentro do templo, pode existir dentro da escola religiosa, dentro do hospital, de uma denominação, se é um hospital cristão, pode existir ali. mas não pode existir na rua, não pode existir no shopping, não pode existir na praça pública, não pode fazer nenhum tipo de proselitismo, não pode... Não, na praça não, de jeito nenhum. Viu? E... Isso que é um país que tem uma liberdade religiosa. Você não pode se aproximar de ninguém com o objetivo de compartilhar a sua fé. Agora, olha a diferença. É proibido. E isso também, Jean, desculpa te interromper, vamos pular, passar o Jordão e vamos para Israel, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Israel não tem liberdade religiosa para você fazer proselitismo, falar de Jesus para outra pessoa. Se você falar de Jesus para um judeu, você vai preso, sumariamente, assim como na Jordânia. Sim. Ou em Dubai. Compreende? Claro. Então, essas pressões contra a liberdade religiosa verdadeira, porque, digam-me, o que é a liberdade religiosa? É poder exercer a sua fé em total liberdade em qualquer ambiente. É você poder levantar suas mãos, dar glória a Deus, aleluia, ou compartilhar com uma pessoa a sua fé. Isso é liberdade religiosa. E isso, o mundo está perdendo como um todo. E a pessoa que recebe essa mensagem também tem a liberdade de optar por ela ou não. De optar por essa fé. Perfeito. E isso, nesses países... Isso está lá no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Pessoal, mas isso causa a morte em muitos lugares. Causa a morte. Se um islâmico opta por Jesus dentro de uma casa muçulmana, ele vai morto. Sem dúvida. Ele é passível de morte ou na família ou na sociedade. Não tem aquele símbolo, acho que é a letra Num, né? Que eles colocavam nos ombros das portas que era de Nazareno, né? Isso, de Nazareno. Isso mesmo. Exato. Isso me lembra de histórias, inclusive, que nos envolveram aqui, né? De irmãos cristãos do Oriente Médio que vieram para o Brasil aí também. Tive a honra de resgatar alguns refugiados que eu trouxe para a liberdade, trouxe para uma outra terra para terem liberdade. Gente que sofreu demais, perdeu família, gente que perdeu tudo o que tinha, gente que foi roubado, gente que foi assaltado, que foi mandado embora pelo deserto. Imagina você estar na sua vila, na sua casa, comendo sua comida, levando os filhos para a escola e chega alguém do Estado Islâmico na sua porta, bate e diz a meia-noite tem que sair. Junte tudo que você tem no seu carro e vai embora. Daí meia-noite está o cara lá pondo a família no carro, o terrorista vem e pega as duas filhas pela mão e diz só que vai deixar o carro com tudo o que tem aí em troca das suas filhas. daí o cara foi tão terrível aquilo que o homem conta, que esse rapaz contou, que se urinou nas calças, rapaz. Que coisa triste. De tanto terror. Entregou o carro, deu a chave com tudo o que tinha, saiu com os documentos numa bolsinha, um pedaço de pão, um cantil de água e foi embora deserto adentro com a família. Então, essas coisas é contra a liberdade religiosa, coisas que a gente não imagina, né? Eu não imagino, nenhum de nós imagina alguém chegar em nossa casa em Porto Alegre e diz cai fora com o que tem, deixa o que tem, isso aqui é nosso. Vai a pé. Mas, mas você vê, né? A gente já começa a viver. Mas é uma coisa que nasce lá atrás. É. Não nasceu de uma hora para a outra. A gente já vê, por exemplo, grupos de pressão no Brasil, infelizmente, dizendo que a gente não pode falar no nome de Deus em público, que é o que acontece na Jordânia já. Sim, já acontece. No Brasil existe uma pressão para que você não fale em público no nome de Deus, para que se retire uma cruz de um fórum. Já tem miliciano expulsando pastor. De hospitais? pastores das igrejas? Não nas favelas. Nas favelas onde eles atuam? Sim. Porque eles são contra as milícias, porque eles são contra a criminalidade. Então, esse pastor já está sendo escurraçado e jogado fora para não falar o que ele está falando contra os milicianos. Daí é o pastor enquanto agente de transformação cultural. Mas ainda ali, nas favelas, esses milicianos não são a própria sociedade política organizada. Você vê hoje em hospitais, Azaf, pastores que têm dificuldade de visitar um doente, que é um direito constitucional do doente e do pastor. Por exemplo, essa semana eu tive essa experiência, fui visitar um doente e não me deixaram entrar. Olha aí. Isso é inconstitucional. Aqui, em pleno Brasil. Não é possível. Isso é inconstitucional. Me apresentei como pastor, disseram não. Aqui tem horário, só pode, mesmo o pastor tem que vir às quatro horas. Contra a lei federal. Já pensou? Contra a lei federal. Então? Mas assim, tudo isso que nós estamos falando, todas essas histórias, elas são muito importantes, especialmente de uma pessoa com a credibilidade que o Azaf tem, para ficar bem claro para todos nós, isso não são histórias, isso é o que acontece. Isso é a vida real. Isso é o mundo acontecendo agora. A igreja cristã continua sendo a religião mais perseguida do mundo, disparado. Sem dúvida alguma, ela é pressionada. Nem o judeu é tão perseguido hoje quanto o cristão. Sim. Não, de jeito nenhum. e isso tem, de novo, para mim, traz uma responsabilidade ainda maior para esse momento que a gente vive de liberdade no Brasil. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. Nós temos que amadurecer como igreja. E aí eu queria que o Azaf compartilhasse um pouco do que ele vê, porque ele roda o Brasil inteiro e você deve certamente rodar por as mais variadas realidades de igreja. Ah, sem dúvida. igrejas bem estruturadas, prédios gigantescos, igrejas mal estruturadas. E qual a necessidade de a igreja ser protegida a partir de uma organização? Deixar um recado para a gente sobre esse aspecto também. Eu acho que a igreja mesmo, a igreja como igreja, ela já tem leis que a protegem, e vocês sabem disso. o que precisa ser protegido é o direito. O direito das pessoas primeiramente saberem que têm direitos. Que têm direito de ser cristão. Os filhos têm que saber que têm direitos na sua fé. Isso serve para toda a fé. Quando a gente fala em direito religioso, nós estamos protegendo todas as... Todo fenômeno religioso. Todo fenômeno religioso de uma nação, que são coisas que nós concordamos, coisas que nós não concordamos. E coisas que dizem respeito à nossa fé e coisas que vão diretamente contra aquilo que nós como cristãos queremos. Mas, mesmo assim, eu creio que nós não podemos baixar essa bandeira de que o direito é uma coisa necessária na vida de uma sociedade sadia. Sem dúvida. Você poder exercer o seu direito não só como cidadão. Quando se fala em direito no Brasil, sempre se fala em voto. Não, tem muito mais direito do que voto. O voto é uma coisinha do nosso direito. Nós temos mais direito do que isso. E um deles é poder dizer aquilo que eu sou, qual é a minha fé e querer levar essa fé adiante para a vida de qualquer pessoa. E eu acredito que isso é um instrumento de prosperidade. Eu não cheguei a falar, como me foi feita a pergunta do Thiago, dos Estados Unidos, por exemplo. os Estados Unidos foi uma nação criada debaixo da bandeira da fé, da liberdade religiosa. Mesmo que hoje em dia existam leis no país que restringem demais a expressão religiosa. Por exemplo, a escola pública não pode nem ter uma cruzinha, não pode ter o véu muçulmano, não pode ter a camisa escrita Jesus, não pode carregar em lugares que não deixam nem a Bíblia ser levada para a escola. É uma noção distorcida de liberdade. A cidade brasileira passou a americana. Então, agorizado não leva a Bíblia, mas leva a rifle. A rifle pode. É livre para um garoto de 16, 17, 18 anos ter acesso a uma arma que faz essas tragédias que nós estamos vendo. Então, a sociedade começa a sofrer os danos. Sempre que a liberdade religiosa é restringida em qualquer sociedade, essa sociedade começa a sofrer os danos. Ou moralmente, como eu já falei, ou socialmente, ou culturalmente, mas principalmente espiritualmente falando, o dano é muito grande. Porque uma criança criada fora da perspectiva espiritual, ela seca, ela vai crescendo, secando. A gente está vivendo um renascimento, eu acho, aqui no Brasil, de a religião assumindo um protagonismo no discurso público. Ou seja, por exemplo, os nossos seguidores aqui do canal são pessoas ligadas em teologia, são pessoas ligadas em direitos, são pessoas ligadas nas grandes questões nacionais, e que procuram se informar, e hoje a internet é esse meio tão fantástico de boa propagação, de estar assim como tem lixo, tem tanta coisa boa, também se faz por aí, e que estão buscando cada vez mais ter bons mentores, e a ideia é justamente essa, de a gente poder usar desse espaço para poder propagar boas mensagens como o que a gente está se propondo aqui no canal Direito Religioso. Sem dúvida alguma. Azaf, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo, muito obrigado por falar um pouco para os nossos seguidores do canal. Estamos muito honrados por ter você aqui como o primeiro entrevistado. Sempre à disposição de vocês, são amigos, queridos, e agora somos parceiros nessa caminhada aí, podem contar comigo para divulgar esse projeto, divulgar as ideias, Deus abençoe, para mim, o texto do meu coração é quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Para mim, a coisa mais preciosa em tudo o que nós falamos é o fato de eu ter a liberdade de ter um coração totalmente do Senhor. É isso aí. Que a nossa liberdade possa continuar a partir do momento em que a gente assume a responsabilidade como igreja de falarmos de Jesus, de falarmos da nossa fé, de expressarmos a nossa fé aqui nesse país de maneira tão maravilhosa como Deus colocou a gente aqui. Então, com essa mensagem nós nos despedimos, obrigado de novo. Obrigado, Thiago. Obrigado. Muito bom ter você conosco. E não esqueça aí de curtir, compartilhar, dar o like, ativar o sininho de notificação. Isso aí. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL